e demais imóveis demais imóveis a sua imobiliária quinta em litoral sul de São Paulo pessoal casa aqui no Estância Santa Cruz gente tamanho do terreno 250 metros aqui de terreno é 10 pessoal aqui de frente ó vou mostrar aqui ó 10 metros aqui pessoal de frente por 25 metros pessoal de fundo área construída ali que eu já vou mostrar 115 metros de área construída e tem estrutura para fazer em cima que eu já vou mostrar também tá gente casa bem alta aqui do nível da rua faz uma rampinha aqui Santa Cruz pessoal aquilo que eu falo é praia com jeitão de interior vocês viram os boizinhos vaquinha os cavalinhos na rua viu a praia aqui do do Santa Cruz que praia bonita maravilhosa casa pessoal finalzinho de tarde já ó 16 horas e 30 minutos tá finalizando já sol saiu um pouquinho tímido foi voltou agora tá finalizando tá pessoal deu praia tá movimentado tem gente na praia vocês viram aí legal pessoal falta finalizar um detalhezinho que vocês estão vendo aqui ele pessoal deixou esse espaço aqui o proprietário já uma piscina gente dá uma olhada aqui ó 3 por 6 ali não pode porque ele tem a rede de desgosto faz um jardim bonito ali aqui ó ele deixou para você colocar a churrasqueira colocar uma pia poste sabesp tudo padrão novo faz tudo para fora não tem necessidade de você entrar aqui dentro do imóvel tá aí gente ó portão aqui em alumínio portão social chapeuzinho madeiramento telha romana e o sol tá ali pessoal raião tá o muro que vocês estão vendo pessoal é tudo muro aqui da casa tanto da esquerda como aqui da direita telhado tudo madeiramento telha romana garagem aí dá para você colocar um dois três for bom aqui colocar um carro aqui também tá espaço para piscina tá aqui gente aquilo que eu falei deixou tudo prontinho aqui já e dá uma bela de uma piscina em 3 por 6 aqui fica bacana tá gente vamos pegar aqui ali tem um chapéuzinho também pessoal telhadinho ali madeiramento certo ele a romana a ducha tá ali na frente vou mostrar aqui agora pessoal casa dois dormitórios sala cozinha banheiro tem uma suíte tudo pisa aqui com porcelanato tudo novinho pessoal tá vendo telha madeiramento show pessoal ó alumínio tela vou dar a volta aqui depois vou mostrar a parte de cima lá para gente ter uma ideia e depois eu já entro aqui para mostrar a casa por dentro tá ó aqui atrás mais pessoal você tem a lavanderia ó casa isolada pega a ventilação de todos os lados tanto dessa lateral daquela lateral tá aqui pessoal duas bancadas aqui de pia tá aqui a máquina de lavar tem um quartinho aqui ó pode fazer um lavar um lavabo né um quartinho de ferramenta e vou dar a volta aqui ó pessoal só para a gente ter uma ideia olha aí pessoal ó tudo o chapéuzinho aqui protegendo certo que é portão é porta de alumínio soleira ali pessoal tudo em granito mas fica bonito fica protegido também né e olha que legal que ele fez aqui tá quer construir amanhã de boas pessoal quer fazer na parte de cima tá aqui ó escada boa vou ter que pular aqui ó olha aí gente ó ó e olha que visão que vocês vão ter aqui pessoal ó tá vendo ó tem estrutura já vizinho aqui ó não construiu nada é todo murado aqui do vizinho então por enquanto você não tem vizinho a caixa d'água aqui pessoal de mil litros tá vendo ó dá para você construir outra casa aqui em cima a gente ó só para mostrar para vocês aqui ó e olha aí pessoal que beleza só show detalhe gente ó 150 metros já é o mar tá agora vou mostrar a parte lá de baixo ó a praia tá nessa posição aqui a frente todinha aí ó 10 metros de frente é gostoso pessoal tem moradores a maioria aqui é veraneio tá é tudo rua de terra como eu falo aqui é casa na praia com jeitão de interior tá bom gente vamos lá conhecer a casa já vou finalizar o vídeo e aguardar vocês aqui tá aí pessoal olha que coisa linda que você tem aqui 115 metros pessoal de área construída aqui gente ó é tudo porcelanato tá só o banheiro que tem que ser um piso antiderrapante e olha que piso bonito pessoal esse piso aqui da minha sala da minha casa gente lindo né tá aqui pessoal a bancada aqui em granito verde ubatuba ali você tem todinho revestimento falta só colocar ali pessoal acabamento ali em gesso e aqui ó é da cozinha tem aquela porta lateral o chapéuzinho para proteger tem a tela a grade e o vidro e porta em alumínio tá tá aí pessoal aqui já tem o vitro na parte de trás tomada aqui pessoal 220 casa de veraneia e pessoal desceu o fim de semana tá usando o frio pessoal proprietário aqui aqui ó ele tem esse terreno aqui há mais de 40 anos tá a construção aí que ele tá aqui é 10 anos mais ou menos aqui tá acho que 2015 vai dar 10 anos pessoal então ele é proprietário já antigo tá casa bem localizada santa cruz pessoal praia todos praia própria para banho pertinho do balneário gaivota localização boa pessoal é um bairro sossegado tranquilo tá se quiser colocar um ar-condicionar até amanhã depois tem que colocar aqui ó banheiro aqui ó soleira aqui em granito um piso pessoal anti-derrapante se você quiser colocar um box merece aqui pessoal tá vendo tudo com revestimento até o teto a janela ao vidro em alumínio tá aí o banheiro para quem tá na sala na cozinha vai usar aqui tá a sala bem grande aqui já tudo com soleira tudo padrão novo falei gente ó tudo padrão novo tá as tomada bonita aqui também tá aí gente ó aqui já é a suíte lembra que eu falei dois dormitório sendo uma suíte tá aí pessoal alumínio tela soleira aqui em granito o piso é o mesmo piso do outro banheiro revestimento aí pessoal até o teto merece aqui um box quiser colocar ali o vitro em alumínio agora vou mostrar o outro dormitório e já vou finalizar e aguardar vocês aqui tá pessoal agendo uma visita você que não é inscrito se inscreva compartilhe comente pessoal passa pro primo tipo tio pro vizinho aproveita pessoal vem conhecer gostou tá tá disponível aí tá escutando uma proposta tá gente e é isso aí pessoal casa 260 metros aqui de terreno 150 metros aqui da praia 115 metros de área construída só que pessoal na demais imóveis tá bom gente obrigado e até o próximo vídeo demais imóveis pessoal instância santa cruz lá do praia pertinho aqui do mar gente ó é aquilo que eu falo tá é praia pessoal com jeitão de interior ó tem um cavalo tem as vaquinhas ali em santa cruz pessoal aqui é a avenida principal de santa cruz pertinho aqui é o mar gente aí ó tá o cavelinho danadinho vamos lá pessoal e aí pessoal ó casa pertinho do mar gente a minha pé aqui para vocês terem uma ideia tá aqui a praia do santa cruz pessoal se a gente pegar aqui ó peruíbe tá vendo pessoal veículos proibido né é proibido parar aqui também porque é pessoal ó a gente vem dali ó tá vendo ó você vê que tem muito verde ainda né o mar tá aqui é gostoso pessoal né aquela praia movimentada né e não tem quiosque quiosque que vai ter é para o caivota ó tem uns 500 metros já é a prainha do rio coca-cola a famosa famosa rio coca-cola tá vendo tem bastante gente por lá porque tem quiosque lá tem ciclovia calçamento né aqui já é assim gostoso ó ó e por aí tá aí pessoal a meio sol tá meio tímido lindo né tá lá mas já fez sol de manhã agora vai chover a hora aqui ó tá vai dar 16 horas analisando já aí né o pessoal tá ali tem pessoal brincando aqui tá vendo gente ó e o marzão tá aí tá vendo tá para ver os prédio lá embaixo pessoal fazendo caminhada e mais movimento e aqui tem gente também ó gostoso viu pessoal a instância do santa cruz facinha aqui pessoal vem pelo gaivota ou pode passar a entrada aqui na rodovia né mas é mais certo entra no gaivota já passa no comércio quem vem para cá passar o fim de semana né e tem várias entradas aqui ó você pode chegar aqui na casa tá tá aí pessoal ó vou lá mostrar a casa agora para vocês olha que gostoso já deu verde tem areia aqui tá vendo deixa a criançada brincando aqui é muito bom viu pessoal gostoso aqui tá e aí e aí Amém. Amém.